Ó a moto aí, ó a moto, ó a moto Não dá pra passar a moto Essa apreensão aqui é foda, esse cara é louco Ó a moto, ó a moto, ó a moto Ó a moto, ó a moto Ó a moto Ó a moto Vai haver uma explosão! Ó a moto Ó a moto A gente constatou que esse explosivo havia a possibilidade de fazer uma detonação espontânea E aí por questões de segurança a gente veio e fez a remoção dele e a detonação no local A gente não sabe as condições de guarda desse material e pra que não houvesse um acidente a gente fez a detonação no local É um procedimento de prática por conta de falta de segurança para a condição desse equipamento E aí E aí